Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer o segundo vídeo de hoje, dia... Hoje é dia 16 de janeiro, agora são 4 horas e 4 minutos, e galera, olha só, uma atualizaçãozinha aqui, vocês estão vendo aqui, ó, atualização no Free Fire, mano, isso quer dizer, e aí, né, quem tá usando hacker, se prepara, meu filho, que sua conta vai ser banida, com certeza, mano. Quando tem essas atualizaçõezinhas aqui, galera, pequenas, assim, 10 MB, 5 MB, normalmente, é alguma atualização pra ver aí se o seu jogo tá ok, se você usou textura, se você usou outras coisas, e aí, começam a vir os banimentos, né, mano? Então, se você modificou alguma coisa no seu Free Fire, mano, você tá correndo um grande risco de perder sua continha, tá? E olha só, galera, atualizou, olha essa tela de abertura, que linda, mano, isso aqui, já é do novo Pass de Elite, né, que é o Pass Trap, né? Muitos canais aí já falaram sobre isso, eu tô na minha conta secundária, aqui é o BSTNFX, tá? Tô na conta secundária, porque na minha primária já tem muita coisa, então, não vai dar de ver certinho, e nessa aqui, dá de ver legal, né? Mestre na temporada passada, e logo, logo, a gente vai estar tentando pegar a Mestre aqui. Galera, olha só, a recarga do Dino, vamos ver se já tá ok, né? Aqui, na minha conta principal, quem assistiu o vídeo aí da madrugada, viu que eu postei, né, falando sobre isso aqui, sobre a recarga do Dino, que provavelmente vai chegar agora à incubadora do Dino, mano. Vamos ver o que tem mais aqui, ó, o Dualock, né, 399 diamantes, ele baixou o preço, ele tá a 599, até o dia 22 ele vai por 399, e o cartão de mudança de nome, por 99 diamantes, mano. Vamos ver, a Scar Dragão Dourado, ainda tá na promoção, tá? Teve uma pessoa que comentou no vídeo passado, falando que tinha acabado essa promoção de 35, mas não, mano, ainda tá aqui ainda, ó, 35 e 350. Vamos ver mais a oferta dos 35, e vamos lá na incubadora, mano, vamos ver se já tá lá a incubadora dos Dinos, seria aqui no Sort Royale. Ainda não apareceu, é possível então que apareça aí, é, depois do meio-dia, né, porque normalmente quando não aparece 4 horas, a galera tá usando também a atualização do meio-dia, mano, eu não sei por que que tá acontecendo isso. Mas vocês viram ali que já mudou aquela tela de abertura, né, mano, então já tem coisa nova chegando aí. Vamos ver aqui na loja se tem alguma outra coisa diferente, não tem nada ainda. Eu não entendi ainda, mano, por que que só apareceu aquilo ali. Isso quer dizer então que os arquivos do novo passo já devem tá aqui no Free Fire, né, então é possível aí que vários canais também, é, como o 4 God FF ou Free Fire News aí poste alguma novidade daqui do jogo, tá? Eu não posto, galera, eu não abro os arquivos do jogo, porque isso dá banimento, tá? Isso dá também, é, strike nos vídeos, por isso que eu prefiro fazer coisas mais aqui, de vez em quando, assim, uma vez ou outra, eu entro em outro servidor e mostro lá as coisas pra cá. Mas aqui já tem umas coisas bem legais, né, você pode ver aí que já tá bem bacana, principalmente naquela tela de abertura, né, que vocês viram ali que já tá diferente de abertura, ó, já tá essa aqui, né, que é a tela do, do, do trap, né, que é um hip hop, um, digamos, um hip hop 2, né, assim como teve o pirata 2, né, praticamente, e esse aqui é o trap, você pode ver que atrás já tem trap, ó, uma batalha aqui bem bacana, né, o que que você achou dessa nova tela, você achou bacana, ela tá bonita, não tá, você tá ansioso pro novo umpasse, comenta aí, lembra que esse aqui, tá faltando 16 dias pra terminar ele, mano, então, é isso aí, galera, não teve nenhuma novidade por enquanto, vamos esperar aí o vídeo do meio-dia, ver se vai aparecer alguma coisa diferente, né, então se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder o vídeo de meio-dia, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, eu sou Mazela Pontes, fiquem todos com Deus e eu fui!